Não, 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 eita, 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 ah! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira, e hoje estamos aqui de volta ao Borderlands 2, para fazer mais uma maluquice aqui com a Cheat Enginear, mexendo, fazendo hacker no jogo, e como quem pode acompanhar no último vídeo, eu estou brincando com os chefes, que é o seguinte, eu estou multiplicando os chefes, agora a gente está enfrentando o Terramorphos, o Invisível, e o que eu fiz foi o seguinte, eu transformei todos os tentáculos do Terramorphos em outros Terramorphos. Olha aí, a gente está vendo que já tem o principal ali, já apareceram mais dois, quer dizer, coisa de gente certa. Ele está no nível 74, eu estou no nível 72, mas eu estou utilizando armas no nível Overpowered 8. Então vocês vão vendo que vão aparecendo mais e mais Terramorphos, vocês veem que eles até se embolam uns os outros aí, fica até engraçado. Mas, chega a hora que essa brincadeira começa a ficar séria, né, não é corrigente muito certa não, pai, meu Deus, eita, mãe do céu, eita, mãe do céu, socorro, ah, meu Deus do céu, rapaz, não tem como, não tem como, não tem como vencer contra isso aí, opa aí, meu Deus, socorro, eita, 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 mãe do céu, meu Deus do céu, e agora, tem essa parte, tem esse lugar aqui nessa pedra que você pode ficar escondido, mas está tudo em limite, né, eita, eita, eu não vou conseguir, não tem como, não tem como, não tem como, vencer isso aí, não sei, eu não estou conseguindo matar um direito, olha pra isso, ainda apareceu o Terramorphos de fogo ali, meu Deus, eita, mãe do céu, eita, eita, socorro, rapaz, o que eu estava pensando quando eu fui fazer isso, senhor, o Terramorphos, deve ter uns 20 Terramorphos já, eita, nossa, mãe do céu, não, 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 não me mate não, mate não, mate não, acho que não está quase no fim ali, eita, eita, morri, 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 fica assim, esse é o Ganser que eu morri, ah, sacanagem, tá bom, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos tentar vencer, mas dessa vez, acho que a manha é você focar no Terramorphos principal, se você venceu o principal, olha, apareceu o miserável aí, eu vou baixar o life dele o máximo que eu puder, se você matar o principal, o resto parece que vai embora, pronto, já reduziu, bastante o life dele, ele vai ficar ali, na hora que eu começar o bicho pegar, eu mato ele e resolvo minha vida, olha, já apareceram mais dois, mais três, já começou a confusão, eu não vou deixar multiplicar muito mais não, se você deixar multiplicar muito, fica impossível, aí já foi, cadê, cadê, cadê? Pronto, pronto, já matei, acabou, acabou, apareceu um bocado, não, não, apareceu mais ninguém, e agora, não, 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 sumiu, 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 vai, 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 subiu, valeu, haha, calou, valeu galera, tudo de bom, aquele abraço e tchau! Muito obrigado pela sua audiência, se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilha o vídeo, até a próxima e tchau!